Oi, bonitos e bonitos! Tudo bom com vocês? Começando mais um Teorias da Conspiração. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, que assim você não perde nem o vídeo que eu posto. As minhas redes sociais vão estar aí na tela para vocês, então vão me acompanhar por lá também, que eu sempre estou conversando com vocês sobre casos, sobre as coisas que rolam aqui no canal, então me acompanha por lá. E se você está gostando desse quadro novo aqui no canal, já aproveita e dá like bem no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E agora, bora começar o vídeo de hoje. Tenho certeza que vocês sabem quem é Marilyn Monroe, conhecem um pouquinho da história dela, assim como a princesa da Diana, as duas são figuras femininas muito fortes, muito presentes até hoje. Mas antes de ir direto para as teorias, eu vou rapidamente contar um pouquinho da história da Marilyn para vocês, só para ter um pouquinho de contexto. Ela nasceu em Los Angeles no dia 1º de junho de 1926, foi atriz, modelo e cantora, uma das maiores estrelas de cinema de Hollywood. Nascida e criada em Los Angeles, ela passou a maior parte da sua infância em lares adotivos, em orfanatos também, a mãe da Marilyn sofrida de doenças mentais. Ela era extremamente abusiva com a filha, então quando mandaram a mãe dela para um hospital psiquiátrico, ela foi levada para orfanatos e lares adotivos. Em 1942, ela casou pela primeira vez com apenas 16 anos, e o marido dela foi para a Segunda Guerra Mundial, então ela ficou sozinha, e acabou conseguindo um emprego numa companhia de aviação que fabricava drones para uso na Segunda Guerra Mundial. Foi lá que ela conheceu o fotógrafo da First Motion Picture Unite, e ali ela iniciou uma carreira bem sucedida como modelo pin-up, o que ajudou muito. Ela conseguia fechar os primeiros contratos para filmes pequenos, depois ela acionou um contrato com a Fox, e rapidamente sua carreira decolou. Ela adotou o nome Marilyn Monroe, fez muito sucesso em Hollywood, as mulheres se identificavam muito com a Marilyn, principalmente por ela ser uma beleza muito natural, pelas suas curvas, pelo jeito dela mesmo chamava muita atenção. E apesar de muitos acharem que a Marilyn tinha a carreira perfeita, a vida perfeita, não era nem um pouco assim, quanto mais sucesso ela fazia, mais colocavam pressão nela para que ela fosse perfeita, então eles pressionavam muito ela para que ela fizesse cirurgias, para ficar cada vez mais bonita, mais perfeita, então ela fez sinoplastia, fez uma cirurgia no queijo também, provavelmente fez outras cirurgias, que a gente não sabe. Ela sempre fazia essas cirurgias em segredo, então ela sumia por alguns dias, ia lá fazer cirurgia, se recuperava, e aparecia sempre mais linda do que nunca, mas as pessoas separavam, porque às vezes ela aparecia um pouco diferente, então eles meio que sabiam que ela tinha feito alguma coisa, não sabiam direito o que, e tudo isso era por pura pressão de Hollywood. Os soparaises também ficavam atrás dela o tempo todo, o que era muito estressante. Então ela se divorciou do primeiro marido, ela se casou depois de novo, teve vários casos com pessoas famosas, influentes em Hollywood também, inclusive um dos casos mais famosos que ela teve, foi com o presidente John F. Kennedy, e o seu irmão, o ministro da justiça dos Estados Unidos, Robert Kennedy, que nunca foi confirmado, mas tem tantas histórias sobre isso, que é assim, o Rick todo mundo sabe que isso aconteceu. Então a Marilyn fez muito sucesso no cinema, gravou vários filmes, e apesar da carreira dela ter durado apenas uma década, os filmes dela arrecadaram mais de 200 milhões de dólares, enquanto ela estava viva. A conturbada vida particular da Marilyn, sempre despertou muito interesse nas pessoas, durante a carreira dela, ela lutou contra o vício em álcool, depressão, ansiedade, além disso ela teve dois casamentos altamente midiáticos, que foi com o jogador de beisebol, Joe Di Maggio, e com o dramaturgo Arthur Miller, ambos terminados em divórcio. E aí agora a gente vai entrar na morte da Marilyn, como aconteceu, segundo as pessoas que estavam lá. Então acredita-se que ela tenha morrido, por volta da meia-noite do dia 5, de agosto de 1962. Então algumas horas antes disso, no dia 4, às 7 horas da noite mais ou menos, um dos ex dela, o Joe, ligou para ela. Inclusive ali o Joe, depois do divórcio, eles continuaram se vendo, vez ou outra eles eram vistos juntos, eles meio que tinham um caso, mesmo depois do divórcio. E nesse dia ele ligou para ela, não se sabe exatamente sobre o que eles conversaram, muitas pessoas acreditam que ele ligou para dar um fim, assim, de vez na relação deles. Quando perguntado, ele disse que ela estava super bem, que eles tiveram uma conversa normal, mas muitos acreditam que ele ligou realmente para dar um fim no relacionamento de uma vez por todas. E nesse mesmo dia, o ator Peter Lafford, que era casado com Patricia Kennedy, que é a irmã do Joe e do Robert Kennedy, e nesse mesmo dia ele ligou para a Marilyn para convidar ela para uma festa que aconteceu na casa dele. Então ele chamou ela, disse que não estava muito afim, que queria ficar em casa, de boa, e ele achou que ela estava meio esquisita. Então ele ligou para a governanta, a governanta da Marilyn morava com ela, e a governanta dela se chama Eunice Murray. E ele pediu para que ela ficasse de olho na Marilyn, porque ela estava meio esquisita, parecia meio triste. Então, segundo a governanta nesse mesmo dia, algumas horas depois dessas ligações, ela foi até o quarto da Marilyn por volta das 10 da noite, e a luz estava acesa, mas estava tudo em silêncio, então ela preferiu não incomodar e foi dormir. E aí, em uma das versões que a governanta contou, ela disse que acordou às 3 horas da manhã, sentindo que alguma coisa estava errada. Então ela foi novamente até o quarto, e tinha visto a luz debaixo da porta ainda acesa, o que ela achou esquisito, porque era 3 horas da manhã. Ela bateu na porta, mas não obteve resposta, e quando chamou pela Marilyn também não teve resposta nenhuma, e a porta estava trancada. Então Eunice ligou para o psiquiatra da Marilyn, Ralph Grinson, e esse psiquiatra já estava tratando da Marilyn fazia um tempo, porque ele estaria à disposição dela 24 horas por dia. Então Eunice ligou para ele, inclusive era ele também quem administrava a maioria dos remédios que a Marilyn tomava, então ele receitava os remédios para ela. Então enfim, 3 e pouco da manhã ele chega na casa dela, vai até o quarto, chama, bate na porta, ninguém responde, então ele vai até a janela do quarto para ver o que aconteceu, e ele vê a Marilyn deitada na cama, de bruços, e ela estava nua, então ele decide quebrar a janela para conseguir entrar no quarto. Muitas pessoas acreditam que não foi quebrado por fora, e sim por dentro, e foi feito isso para parecer que alguém foi por fora e conseguiu entrar, mas de acordo com como estava a janela como foi encontrada, parecia que tinha sido por dentro e não por fora. A morte foi confirmada oficialmente pelo médico Riemann Engelberg, que chegou na casa por volta das 3 e 50, notificando somente às 4 e 25 o departamento de polícia de Los Angeles. E para ele tudo parecia muito estranho, porque a cena toda parecia ter sido montada, a atriz até segurava um telefone, então ela estava de bruços segurando o telefone com uma das mãos, e tinha um frasco vazio de remédios, mas nem um copo de água ou de nenhum outro líquido, então como que a Marilyn teria engolido 40 comprimidos sem nada no seco? E afinal, a que horas haviam encontrado ela morta? Inclusive, os dois se contradizeram várias vezes nos depoimentos, cada hora eles falavam uma coisa, primeiro disseram que acharam a atriz por volta da meia-noite, como eu disse, mas demoraram para chamar alguém, chamar a polícia ou ambulância, porque eles queriam avisar o estúdio da Fox, que era onde ela tinha o contrato. Em outra versão, a empregada afirmou que viu o aluno do quarto aceso às 3 horas da manhã apenas, e foi quando ela chamou o psiquiatra. E essa foi a primeira versão que eu contei, o primeiro policial que chegou na cena morreu em 1988, e ele sempre afirmou que aquela cena era montada, até o dia da morte dele, ele dizia que ele tinha certeza que ela não tinha morrido daquela forma, que não tinha sido uma overdose de remédios, porque a cena era muito perfeita, era muito estranha, nada fazia sentido, ele tinha certeza absoluta que tinha sido montada. Então, várias coisas naquela cena eram esquisitas, e várias coisas que aconteceram no dia anterior à morte da Marilyn, também foram muito estranhas. Como eu contei para vocês, o Peter, o ator que era casado com a Patrice e tal, ligou para ela, convidando ela para ir nessa festa, e uma hora da manhã, ele ligou novamente e foi avisado que ela estava morta. Então, ele foi uma das primeiras pessoas a saber, e tem várias versões, tem versões que só 3 horas da manhã, eles encontraram o corpo dela, então como que uma hora da manhã, ele já sabia que ela estava morta? Fora que só notificaram a polícia às 4 horas da manhã, então uma hora da manhã ele já sabia, tipo, como assim? E também tem o depoimento dos socorristas, que foram os primeiros a chegar no local, e também é bem interessante o depoimento deles. Eles contam que ao chegar na cena, ela estava nua, não tinha copo de água, não tinha álcool, eles perceberam também que a respiração dela estava muito fraca, e o pulso acelerado e igualmente fraco, ela estava inconsciente. E o corpo dela estava tão arrumadinho na cama, naquela cena, que parecia que ela estava dormindo. Inclusive, o legista Theodore Curf contestou que se tivesse sido realmente uma overdose, ela teria sentido muita dor, e ela com certeza estaria com o corpo contorcido e não deitada plena na cama. Também não tinha vômito no quarto, e na autópsia não foram encontrados no estômago resquícios de tinta amarela, que era a cor da cápsula dos calmantes que ela tomava. No entanto, no colo apresentava alterações e restos de hidrato de cloral, que é outro sonífero, o que indicava a introdução da substância pelo reto, com supositório ou seringa. Ou seja, pelo reto, então dessa forma não teria marca, não teria nada no estômago e muito menos na boca dela, seria uma forma de conseguir ingerir a droga e não ter marca nenhuma no corpo dela. Droga não, no caso dos remédios que ela tomava, mas foi uma grande quantidade, foi dessa forma que foi introduzida nela. Então na autópsia o legista concluiu que a Marilyn foi vítima de overdose num provável suicídio. Mais tarde vieram à tona detalhes dos exames e com eles pistas de acobertamento de alguém ou de algo. E uma coisa curiosa é que quando tudo isso aconteceu, tem duas versões da história de como a Marilyn estava emocionalmente na época. Algumas pessoas dizem que era uma época muito difícil para ela, porque ela estava enfrentando vários problemas com depressão, álcool, que ela tinha sofrido alguns abortos, ela queria muito ser mãe. Embora todos os abusos que ela sofreu durante a infância dela, que é uma coisa que, querendo ou não, marca muito a pessoa. Enfim, ela tinha passado por muita coisa e ela sempre disse que tinha muito medo que acabasse igual a mãe, sendo mandada para um hospital psiquiátrico. Porém, tem outras pessoas que dizem que, pelo contrário, ela estava numa fase muito boa da vida dela e da carreira dela também. Ela tinha sido recusada para um papel que ela ia fazer, mas aí ela tinha conseguido um outro. As pessoas muito próximas delas acreditam que ela não tinha motivo nenhum para cometer suicídio. Porém, a Marilyn já tinha tentado se matar quatro vezes antes. Então, apesar de tudo, é possível sim que ela tenha cometido suicídio naquele dia. Só que aí tem o desaparecimento de algumas coisas, depoimentos confusos, várias coisas que foram surgindo, que deram origem a várias teorias. E agora eu vou contar para vocês as principais teorias sobre o caso. Então, a primeira teoria, que é com certeza a teoria mais famosa, é que a Marilyn sabia demais. Ela teve um caso não só com o John Kennedy, mas com o irmão dele, o Robert Kennedy. Então, ela teve o caso com os dois irmãos. Então, para preservar a família Kennedy e também a segurança nacional, ela foi assassinada. Entre 1960 e 1962, a Marilyn e o John Kennedy foram vistos em público cinco vezes. Muitas pessoas vieram ao público, inclusive a irmã do John, a Patricia, dizendo que eles ficaram várias vezes na casa dela, eles iam para o banheiro e ficavam lá horas. Então, entre junho e agosto de 1962, a Marilyn começou a falar que ia revelar tudo o que ela sabia sobre o John, o que não ia comprometer só a carreira promissora dele, mas como a do irmão também, do Bob, né? O Robert, chamavam ele Bob, e a própria segurança nacional americana. Então, segundo essa teoria, o próprio Bob Kennedy teria arquitetado todo o plano, junto ao psiquiatra da Marilyn, que o executaria. Então, dizem que a pedido do irmão do John, o Bob havia sido enviado à casa da atriz, para pedir para ela que parasse de ligar para a Casa Branca, atrás do presidente, e para falar para ela também que ele não iria se divorciar da Jackie para se casar com ela. Entretanto, nesse dia que ele foi lá conversar com ela, pedir para ela parar de ligar e tal, os dois acabaram se envolvendo e ele acabou ficando com ela também. Então, naquele dia, eles passaram a noite juntos e ali começou um triângulo amoroso. O Peter, que era o marido da Patricia, na irmã dos Kennedy, disse que os dois passavam a Marilyn de um lado para o outro, como se fosse uma boda de futebol americano, e que chegou o momento em que o John decidiu abandonar ela e pouco tempo depois o Bob também resolveu fazer isso. E foi aí que ela teria ameaçado conduzir uma coletiva de imprensa, contando todos os podres da família Kennedy, os quais ela mantinha muito bem registrados em um pequeno diário de capa vermelha. Então, dentre esses podres, por exemplo, ela teria registrado confissões sobre a Guerra Fria, inclusive um hipotético plano da CIA para matar o líder cubano Fidel Castro. Ou seja, ela sabia demais e ela precisava ser eliminada. Então, além de todas as coisas que ela sabia, ela também estava cada vez menos disposta a esconder o romance dos dois. Então, para ele, com certeza, para a família Kennedy isso era um problema. Então, quem participou do plano foi o Bob, o psiquiatra e também o Peter. O tal do diário com a capa vermelha nunca foi encontrado pela polícia. Então, nessa teoria, como que eles fizeram esse plano? O psiquiatra dela, o Dr. Granson, teria dado uma injeção fatal que teria matado Marilyn. O laudo médico da Marilyn indicou que foram administradas doses capazes de matar 15 pessoas. Então, era muita coisa. E aí, quando os legistas pediram mais análises, todas as amostras de tecidos sumiram do nada. Além disso, na hora que os socorristas chegaram lá, eles estavam prestes a utilizar o equipamento de reanimação, o psiquiatra da Marilyn se apresentou como o médico dela e não deixou que os socorristas tentassem reanimá-la. Ele exigiu que a máquina não fosse utilizada e ele mesmo começou uma massagem cardíaca nela. Segundo os socorristas, ele estava pressionando de forma errada, ele não sabia o que estava fazendo e ele não deixava que os dois socorristas ajudassem. Em seguida, ele teria puxado uma seringa com uma agulha hipodérmica, sugou o líquido de um vidro selado por uma borracha, enchendo a seringa. Ele sentiu as costelas da Marilyn e em uma primeira tentativa desajeitada de injetar a substância no coração dela, que é um procedimento comum de reanimação, ele acabou batendo em uma das costelas. E aí, um dos socorristas conta que ao invés de tirar e tentar novamente, ele simplesmente continuou. E eles afirmam terem ouvido o som da costela se quebrando, então eles têm certeza que o osso se partiu naquele momento e que o psiquiatra não tinha a mínima ideia do que ele estava fazendo. Fora que muitas pessoas dizem que o próprio psiquiatra também era um dos amantes da Marilyn, então os irmãos Kennedy conseguiram persuadir ele por conta disso, para que ele aceitasse participar do plano. E aí, dentro dessa mesma teoria, tem mais uma. Então, em outra versão dessa teoria, no dia da morte, o Bobby Kennedy, o psiquiatra Grinson e Peter Lauford foram até a casa da Marilyn para convencer ela a entregar o diário. Tentaram fazer com que ela entregasse, ela disse que não ia entregar. E aí, após eles discutirem, um dos guarda-costas do Kennedy acabou injetando a primeira dose intramuscular de pentobarbital, o que acabou ganhando ainda o reforço de uma dose maciça injetada via enema. Então, quem sabe naquele dia ele ligou para ela, não para convidar para uma festa, mas para dizer que os três iam passar na casa dela, que eles precisavam conversar, e aí tudo isso acabou acontecendo. Então, eles deram a primeira dose, ela estava desacordada, eles começaram a procurar pelo diário, e eu acredito que se esse diário realmente existia, eles encontraram, porque a polícia nunca encontrou. E o corpo da Marilyn, quando já estava no necrotério, tinham algumas manchas no corpo dela, que denunciavam as injeções que o guarda-costas deu, o que tira completamente a hipótese de suicídio, que foi defendida pela polícia de Los Angeles, porque não tinha como ser suicídio dessa forma. Então, basicamente, nessa primeira teoria, ela teria sido morta pelos Kennedy, porque ela sabia demais. A segunda teoria também envolve os Kennedy, e também é bem bizarra. Nessa teoria, a Marilyn tinha recebido informações comprometedoras em seus encontros com os irmãos, então eles acabavam contando coisas para ela, quando estavam na casa dela e tal, então ela sabia várias coisas confidenciais. Inclusive, dizem que ela acompanhou o presidente a uma base militar, onde eles examinaram coisas que caíram do espaço e cadáveres. Então, a Marilyn estava aparentemente aborrecida, porque os dois irmãos decidiram parar de ver ela, começaram a ignorar ela também. E foi aí que ela ameaçou realizar uma coletiva de imprensa para revelar tudo o que ela sabia. Nessa mesma época, o presidente queria levar o homem à lua, então ninguém podia saber de absolutamente nenhum desses assuntos confidenciais. Então, muitos acreditam que a Marilyn sabia muita coisa por estar envolvida com os Kennedy, e dentre essas coisas, o governo estava tentando encobrir as atuais visitas de OVNIs em solo americano, e ela iria expor isso a público. Essa teoria, inclusive, faz pouco tempo que voltou a ser falada, pelo ufologista Stephen Greer, que documentou vários elementos críticos dessa parte da história, acreditando que isso leva a Marilyn a ser morta para poder manter o encobrimento dos OVNIs intacto. Então, ela sentiu que expondo o encobrimento dos OVNIs, todas essas coisas que estavam ocorrendo há décadas, era um jeito de se vingar dos irmãos que decidiram terminar com ela ao mesmo tempo. Também tem provas de que os telefonemas de Monroe e Bob foram grampeados, e a Marilyn telefonava regularmente para ele. Então, o ufologista que veio com essa teoria recente, ele disse que é uma situação muito comovente, simplesmente porque a Marilyn era uma estrela, ela não entendia a condição de segurança em todo o país, e ela também não teve a maldade daqueles que gostariam de manter esses tipos de segredos. Então, em agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos divulgou documentos oficiais que tiveram secretos por mais de 50 anos, onde afirmam que Marilyn Monroe teria abortado um filho fruto do seu relacionamento secreto com o senador norte-americano Robert Kennedy. Então, essa teoria é muito bizarra, porque a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos e que a gente não sabe porque eles escondem, então eu acho sinceramente que é bem possível que seja isso mesmo, que tinha várias coisas que eles estavam encobrindo e que ela sabia e falou que ia saber. Vocês vão me abandonar, então eu vou contar tudo. Fora que a Marilyn foi morta, o John foi morto, o Robert foi morto também, então a gente nunca vai saber se essa teoria realmente é verdadeira ou não. E aí, a terceira teoria é que o psiquiatra e a governanta executaram todo esse plano para matar a Marilyn, amando da CIA, da FBI, dos Kennedy, da máfia ou do próprio governo americano. E essa teoria existe porque o Robert Kennedy era muito ligado à máfia, inclusive tem vários artigos e coisas sobre isso na internet, a maioria está em inglês. Então, nessa teoria é possível que a máfia tenha matado a Marilyn para se vingar dos Kennedy, para talvez colocar medo neles e mostrar que eles seriam os próximos, ou simplesmente porque a Marilyn sabia muita coisa e muitos desses assuntos tinham a máfia envolvida, então eram assuntos que não poderiam ser divulgados de forma alguma. E uma coisa bem esquisita é que um dia antes da sua morte, ela foi vista como um homem chamado Sam Giancana, que é extremamente envolvida com a máfia. E aí, dentro dessa teoria também pode ser que a máfia havia conseguido o primeiro papel da Marilyn e que ela tinha um caso com o assistente do Sam Giancana. Mais que a pedido do gangster e dos Kennedy, cinco mafiosos teriam assassinado a atriz, introduzindo calmante através do reto, não deixando assim marcas no corpo, que foi a forma como ela foi encontrada. Então, não sei. É bem bizarro, não faz sentido. Por que ela se encontrou com esse homem justamente um dia antes? Outra teoria envolve o cantor Frank Sinatra e nessa teoria, durante um jantar com o cantor, a Patricia Kennedy junto com o mafioso Sam Giancana teriam embriagado a Marilyn, ela teria sido estuprada por garotos de programa, Sinatra e Giancana teriam fotografado e prometido divulgar as imagens caso ela não se afastasse dos Kennedy. O ex-marido da Marilyn, Joe DiMaggio, planejou o funeral da Marilyn e segundo o boato, ele proibiu a entrada de Frank Sinatra e dos Kennedy no velório. Então, o fato de ele ter proibido a entrada dessas pessoas no funeral reforça essa teoria que eu acho muito louca. Não sei o que eu penso sobre essa teoria, mas decidi trazer mesmo assim, e vocês tiram as conclusões de vocês. E tem uma teoria também que foi tudo forjado pela própria Marilyn, que ela teria feito tudo aquilo de propósito, que ela teria encenado um suicídio pra chamar a atenção da mídia. E aí, nessa teoria, dizem que quem deu a ideia foi o psiquiatra e a governanta, porque eles fizeram a cabeça dela dizendo que seria um ótimo jeito de chamar a atenção da imprensa, que aí eles iam chamar a ambulância, e aí ela ia ficar bem, e as pessoas teriam muita empatia por ela, ela estaria lá em todas as capas dos jornais, e na imprensa, na mídia, na TV, e que tudo isso seria muito bom pra carreira dela. Nessa época, ela tinha acabado de ser demitida do filme Something Got to Give, só que aí deu tudo errado, e ela acabou falecendo de verdade. E aí, tem mais uma teoria que eu acho que sempre que eu trouxer qualquer caso de teorias da conspiração, vai ter uma teoria dessas, que é a própria pessoa forjou a morte, e aí fugiu, mudou de nome, foi pra outra cidade, pra outro país, porque não aguentava mais a fama. Porque imagina, gente, celebridades assim, muito famosas, eu acho que às vezes eles chegam num ponto assim, de tanto estresse, tanta pressão, que eles simplesmente falam, ah, quer saber? Não quero mais, chega dessa vida, cansei, entendeu? Eu quero sumir, não quero mais que ninguém me reconheça, acabou. Então, nessa teoria cansada de tudo, da fama, dos paparazzi, dos amantes, de tudo que envolvia essa vida, né, midiática dela, ela resolveu forjar a própria morte, e aí fugiu. Ele ia viver o resto da vida dela em paz, ela já tinha muito dinheiro, então, obviamente, isso não seria um problema, e que ela simplesmente queria viver longe dos holofotes. A princípio, eu achei essa teoria muito doida, eu falei, cara, nada a ver, mas aí, tem uma coisa nessa teoria que faz ela ter sentido. Que foi, inclusive, o motivo pelo qual eu decidi colocar essa teoria aqui no vídeo, é porque no dia 28 de junho de 2009, 26 pessoas alegam ter visto Mernie Moron na praia, e uma dessas pessoas, inclusive, foi até ela pra conversar com ela, porque não tava acreditando que tava olhando pra ela, e ela disse que, apesar de mais velha, ela tinha o mesmo rosto, o mesmo sorriso icônico de Mernie Moron, e a pessoa chegou lá doida, dizendo, ai meu Deus, não acredito que você tá aqui, não sei o quê. E aí, quando ela se aproximou da Mernie, um segurança, chegou, afastou essa mulher, pegou a Mernie, e os dois meteram o pé, e ela nunca mais foi vista. Então assim, se uma pessoa tivesse dito que viu Mernie Moron na praia, tudo bem, foi uma, né, a pessoa pode ter, sei lá, visto alguém parecido, mas foram 26 pessoas, que afirmaram ter certeza absoluta, que era Mernie Moron na praia, de boa, curti na praia. É muito doido pensar que ela pode estar viva, né, ou quem sabe hoje não, mas em 2009 estava viva ainda, não sei, mas eu achei muito louco. Começou a chover, então eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe o vídeo. Então a próxima teoria que é verdade pode ter sido acidental. Segundo o livro Mernie Moron, a biografia, pode ter havido uma falha de comunicação entre Grinson, que era o psiquiatra, e outro médico que estava tratando a atriz, Hyman Engelberg. O primeiro prescreveu o hidrato decoral, e o segundo, o pentobarbital. Então ela acabou misturando os dois remédios, ela não sabia que não podia misturar, o que acabou causando a morte dela. Então nesse caso, nessa teoria, a morte dela teria sido acidental. E a última teoria que realmente ela se suicidou, que ela deu um jeito de acabar com a própria vida. Muitas pessoas dizem que alguns remédios ela realmente introduzia pelo reto, o que explicaria o fato de eles terem encontrado os restos de remédio só dessa forma. E também uma coisa que se diz muito aqui, porque a governanta chamou, o psiquiatra não ligou para a ambulância, não ligou para a polícia logo de cara. Então nessa teoria que ela realmente se suicidou, dizem que ela provavelmente teria dito para a governanta, e dado ordens para ela, para que se algo acontecesse com ela, ela informasse o psiquiatra, e não ligasse para a ambulância, não ligasse para a polícia, o que é uma coisa bem comum em Hollywood, que eles deem ordens para pessoas que trabalham para eles, porque vai que ela só passou mal, então ela não queria chamar a atenção da mídia, não queria que chamasse a ambulância e a polícia. E aí ela deu a ordem, que era para chamar ele, e aí aconteceu tudo aquilo que eles mesmo disseram. E no fim, foi tarde demais, ela já estava morta. Então nessa última teoria, realmente ela quis cometer suicídio, e foi o que aconteceu. Então essas teorias que eu trouxe para vocês, são as mais relevantes sobre o caso. O que vocês acham? Comenta aí para mim. E se tem alguma teoria que você sabe sobre esse caso, e que eu não comentei, também deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se você está gostando das nossas teorias da conspiração aqui no canal. A playlist completa do Teorias está aqui na descrição, e também vai estar no final do vídeo. Se inscreve para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto aqui, me segue nas redes sociais. Eu sempre estou por lá conversando com vocês, então vai estar aí na tela. Me segue lá. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.